Chegou o vídeo que eu mais gosto de todas as aulas, que é o vídeo dos desafios. E são três, o top, top, top. A ideia é que eu vou ter o primeiro top, que é o básico, o segundo, que é o intermediário, e o terceiro, que é o avançado. Eu vou te explicar como que eu estruturo esses desafios para sempre você saber o que vai acontecer. O básico é algo que eu expliquei durante a aula ou durante a aula que a gente está e as aulas anteriores. E algo que é simples de ser feito. Teoricamente, você vai fazer com mais facilidade, beleza? A ideia é que, no mínimo, você faça o básico desde o começo, desde a primeira aula. O intermediário é algo que eu expliquei, beleza? Em uma aula ou em conjuntos de aulas anteriores. No caso, a gente está na primeira, então é só nessa aula. E que você vai ter que se desafiar um pouco mais, beleza? Você vai ter que tentar coisas a mais. Pode ter alguma coisa que eu não expliquei, mas se tiver algo que eu não expliquei, vai ser algo muito próximo do que eu já expliquei. Então, você não vai precisar fugir tanto do rolê, beleza? Essa é a ideia, show? E o desafio avançado, aí, entra a parte triste do rolê ou feliz, dependendo do ponto de vista. Eu sempre peço alguma coisa que eu não expliquei, beleza? Essa é a ideia. E se eu não fizer isso, em alguns poucos casos eu não faço isso, eu vou pedir alguma coisa que é realmente complexa, mesmo tendo explicado já em alguma aula ou no conjunto de aulas anteriores. Então, o desafio avançado é onde você vai se empurrar sozinho fazendo as coisas. O mais importante dos três desafios é que você faça sozinho ou com alguém do lado, os que trabalham junto com você, não tem problema. Mas que você não espere a próxima aula para realmente executar esses desafios. Porque senão perde o sentido, perde o propósito que é você aprender a aprender. Os desafios é isso, é você pôr a mão na massa e aprender sozinho, executar, se testar, ver onde você está tendo dificuldade. No momento do desafio, não é tentar no desespero se você não executou, é você tentar entender o que falta para você fazer o desafio. E aí, lógico, depois de tentando um dia, algumas horas, tentando algum tempo, eu recomendo que no mínimo você tente uma hora a cada desafio, beleza? Talvez ali o desafio avançado um pouco mais, de uma hora a três horas, mas você tente executar e se não conseguir, tudo bem, você pode ir para a próxima aula, ver o conteúdo, top? De qualquer forma, você vai para a próxima aula, você vai rever o conteúdo dos desafios, eu vou implementar na aula seguinte todos os desafios, não vai sumir esses desafios aí, fica tranquilo. O importante é você pôr a mão na massa, executar, vai na felicidade, que vai dar tudo certo, fica tranquila, fica suave, que o rolê vai, mas faça os desafios, é importante. Então vamos lá, o primeiro desafio, o desafio básico, beleza? Eu só vou explicar nessa aula como funcionam os desafios, os outros eu já vou apresentar e vocês vão fazendo. O desafio básico é bem de boa, eu quero que você crie a pasta do projeto com o nome aí de curso de HTML e CSS feliz, na home do seu sistema operacional. O que é a home? É a pasta do seu usuário, né? Sabe a pasta do seu usuário, onde fica a pasta de download, onde fica a pasta de vídeos, é ali que eu quero que você crie, e não crie no desktop, porque no desktop é muito fácil a gente deletar e acabar apagando, né? Na home a gente acaba guardando com um pouco mais de cuidado as coisas. Fechou? Vamos lá. Desafio intermediário, o que eu quero que você faça? Pegue, entre no Figma, no projeto que você fez o download lá, que eu te mostrei, e mude as cores, mude a fonte, crie um layout que pareça mais com você. Tenta manter a mesma estrutura, é importante você não mover os cartões de lugar, não mover os elementos de lugar, beleza? É muito importante isso para você acompanhar a aula. Se você quiser fazer isso, não tem problema, pode mudar, mas aí depois você vai sofrer um pouco mais para fazer os elementos, o que é bem interessante também, porque você vai se desafiar a fazer um layout que você teve a ideia de executar. Top? Mas é importante que você já mude a cor, mude o seu nome, se for manter a mesma fonte, mantenha a mesma fonte, não tem problema, mas se escolher outras fontes, baixe outras fontes, teste outras coisas, legal? Mude o logo, coloque o seu nome no logo, coloque uma imagem sua, uma foto sua, escolha um caminho que faça sentido para você, beleza? No layout. Mas não deixa ali de tentar alguma coisa diferente, mudar uma palheta de cor e por aí vai. Se desafia mesmo, fechou? Esse é o rolê. Eu não mostrei como você muda a cor e tal, mas é dentro daquela aba design. É um pouco intuitivo, não é tão difícil. Apesar de eu não ter mostrado, você vai conseguir se virar bem, eu acho, beleza? Não conseguiu? Lembra. Pode ir lá no Discord perguntar. Desafio avançado. O desafio avançado é mais tenso. O que eu quero que você faça? Eu quero que você comece e termine o HTML do header, do cabeçalho, inteiro, beleza? Só o HTML, não o CSS. Então tem que aparecer todo o conteúdo. A imagem, a palavra escrito skill, projetos, sobre contato e download do CV. Toda essa informação tem que aparecer na tela, sem o CSS ainda, sem o layout. Fechou? Beleza? Então vamos dar uma revisada aqui em todos os desafios. Vamos colar aqui comigo. Desafio básico, criar a pasta dentro da home do sistema operacional. O home aqui é a pasta pessoal. No meu caso aqui está escrito pasta pessoal, beleza? Essa vai ser a única aula que eu vou deixar o sistema operacional em português. Que é a primeira aula que eu gosto de deixar para você ter uma introdução. As outras vai ser todas em inglês, beleza? Então é isso daqui. Você vai ter esse rolê. O que mais que eu pedi? O intermediário, mudar as cores, né? Vou dar só uma ideia de como você muda. Você clica aqui nas cores, clica aqui e seleciona a fonte. Deixa no design e aparece a cor do lado direito. É só você tirar essa cor e colocar uma nova, beleza? Aí você consegue mudar a cor aqui do lado direito. Então eu já até mostrei um pouquinho o caminho de como você faz as coisas. Como você cria o resto, aí é com você. Você vê que não é tão difícil. Dei uns Ctrl Z aqui para voltar o que já estava. Esse é o desafio intermediário. Mudar a cor, mudar a fonte, mudar o logo, mudar o que você quiser nesse layout. Show? Desafio avançado. Eu falei para você fazer o header. O header, essa sessão toda aqui. Essa sessão toda. Eu não quero que você faça o CSS, a parte visual. O que eu quero que você faça é apenas o HTML. Você não sabe o que é HTML. O desafio avançado, lembra? Eu não expliquei o que é HTML. Eu vou explicar. Mas eu quero que você se vire. Assista um vídeo no YouTube. Procure alguma forma. Aprenda. Dá seus pulos, beleza? Mas eu quero que você desenvolva um HTML. Legal? Eu já te dei uma dica. Eu estou te dando uma dica. Com esse conteúdo do topo. Onde tem a imagem, skills, projetos, sobre contatos e downloads de CV. Beleza? Terminados os desafios. Por favor, pegue esses desafios. E manda na sala lá de dúvidas. É legal para a gente trocar a ideia e ver o resultado. Pô, fez o layout, né? Fez o layout bonitão. Puta, já bacana aqui. Ficou o link no layout. Você pega esse layout e manda na sala de dúvidas lá do Discord. Então, entra aqui no Discord. Tem a sala de dúvidas aqui de HTML e CSS. E manda lá. Esse é o meu desafio intermediário. Eu fiz aqui. Olha como ficou. Olha como eu estou planejando fazer o layout da minha página. Beleza? Quando você terminar o header. Olha como ficou o meu header HTML. Tira um print. Manda a imagem. Pede sugestão para a galera. Está com dúvida durante todo o processo? Vem aqui no Discord. Troca ideia com o pessoal. Conversa. Fechou? Então, esse é o rolê. Esses são os desafios que eu quero para a próxima aula. Espero que você cumpra todos. Se você não conseguir, não se desespere que na aula seguinte eu te ajudo. Beleza? Com o vídeo, tudo explicando no detalhe. Ainda assim, se você conseguir e não for igual ao que eu fiz, sempre tenha bastante autocrítica. Não ache que o meu caminho é o melhor. Não existe na programação um único caminho para uma solução. Na verdade, não existe uma solução para um problema, né? Essa é a ideia. Não é só essa solução. Tem várias soluções. Então, pode ser que a sua seja melhor que a minha. Beleza? Sem problema nenhum. Estamos aqui para trocar conhecimento. E uma vez que for melhor, comenta lá no Discord também. Show? Valeu. Obrigadão aí. E até uma próxima aula. Falou! Tchau. 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 Tchau.